A polícia procura por imagens que possam ajudar na identificação dos bandidos que roubaram clientes de um bar na zona sul do Rio de Janeiro. E detalhe, este foi o segundo arrastão da semana no mesmo bairro. Clientes levaram um susto. Eu só vi realmente o rosto de um, chegaram e falaram passar bolsa. Ele pegou a minha bolsa e mais duas bolsas, duas amigas que estavam no banheiro. O bar na zona sul do Rio estava lotado. Mais de 40 pessoas foram roubadas. Os quatro bandidos agiram com violência. Quando ele colocou a piscina na minha barriga, o meu amigo falou, tá maluco, tá louco? Ele deu uma coranhada na cabeça dele que o sangue desceu. A ação durou menos de cinco minutos. A gente fica trabalhando aí, se põe na noite toda aí, sem segurança nenhuma. Os bandidos fugiram e deixaram para trás os pertences dos funcionários e o dinheiro do caixa do estabelecimento. A polícia espera agora conseguir imagens de câmeras de vigilância da região para tentar identificar os assaltantes. É o terceiro roubo a estabelecimentos comerciais, só neste bairro, em menos de uma semana. Na quarta-feira passada, também em Botafogo, foi a vez deste restaurante. O Circuito de Segurança flagrou o crime. Três homens armados assaltaram 35 clientes. De acordo com o Instituto de Segurança Pública do Rio, mais de 1.300 pontos comerciais foram assaltados no Estado nos três primeiros meses do ano passado. No mesmo período deste ano, o número subiu para 1.445, um aumento de 9,2%. Moradores e clientes estão com medo. Me surpreendi com mais um assalto na região. É muito difícil, essa realidade, não só aqui como em toda a Zona Sul, dessa grande leva de assaltos. No portal R7, as dicas de especialistas para se protegerem a rastões, a bares e restaurantes. Acesse r7.com.